Oi gente, eu sou Laura e eu sou a Diago, eu sou o blog das irmãs e no vídeo de hoje vamos testar receitas do Tik Tok E a primeira receita é essa Gente, a Laura tá com muita vontade de comer esse doce Sim, eu tô com muita vontade porque eu ouvi, tipo, todo mundo postando no Tik Tok e no Instagram, todo mundo postando até falando assim É, você e o cheiro, vocês não querem gravar, né, no canal fazendo esse docinho? Ah, não, a gente vai gravar outra coisa Aí eu tinha um joinha, você não quer gravar esse vídeo falando esse docinho? Aí ela viu que ninguém quis fazer o doce, ela falou, vamos gravar a receita do Tik Tok E aí eu falei pra ela, e aí vamos testar Porque, sério, nossa, parece muito gostoso, não parece que ele é um brigadeiro de maçã do amor? Não, brigadeiro de maçã Brigadeiro de maçã do maçã do amor Brigadeiro de maçã não, maçã do amor É, então Então vamos fazer, Gero? Vamos, vai Primeira receita vai ser ela, né? Será que é Mara ou Amy que tá com vontade? Ah, então Ah, Amy disse que quer aprovar É, então Então vamos começar primeiro, vamos então ter que descascar maçã E são duas maçãs que vamos usar para essa receita Tá, vamos descascar Aí na receita da moça, a gente tá escrito duas maçãs descascadas Mas olhando no vídeo, a maçã dela tava com casca, né? É A gente tava falando assim, que pode ser que ela tenha cozinhado Caiu no açúcar É cozinhado ou cozido? Ela cozinhou É, ela cozinhou acho que com casca e viu que era melhor sem casca e colocou lá, né? Que é sem casca, então a gente já vai tirar aqui Ai que dó, vou comer Ou será que era pra casca? Não era pra cozinhar com casca e tirar casca depois, não, né? Às vezes eu acho difícil tirar casca depois de cozido, então ela já falou que é pra tirar antes, né? E aí tem que picar, né? E cozinhar Ai, ela também não falou se tem que colocar água pra cozinhar Parece que ela tinha água no vídeo, sabe? Mas você tem com água? Vou analisar novamente Então eu vou picar em pedacinhos Ai, o que você tá fazendo? Não tô sabendo acordar uma maçã Olhando aqui, parece que tem água, né gente? Olha Olha a maçã que solta água, hein? Tudo isso? Não sei, viu? Tá, então vou fazer um teste Já que a gente não sabe, só tá assim Cozinha e duas maçãs sem casca, amassa e reserva Então a gente coloca ali no fogo sem nada, a gente vê Se vê que fica muito seco, a gente põe um pouquinho de água Isso, Gelo, genial Ai, genial, eu sou genial Pra rete picar as maçãs, então vamos lá cozinhar Tô no foguinho Vou colocar no fogo baixo, né? Melhor? É, acho que é melhor, né? Agora vamos fazer o... O quê? Ah, o brigadeiro, não tem que esperar? Será que ele não pode ir fazendo? Mas é porque na hora que vai quase dar o ponto Você já tem que vir com a maçãs O brigadeiro Não vou morar Ah, eu quero que eu falasse Mas acho que tem que esperar Tem que ficar com o negócio amassado Vamos esperar então Parece que, olha, tá muito seco aqui, escuta o barulho Então vamos colocar aqui um pouquinho de água Aí, agora vamos aqui deixar cozinhando Esperando ali um pouquinho Olha, gente, já começou a secar a água Vou ver se dá pra ir esmagando aqui mesmo, ó Direto na panela Olha, acho que dá Olha, já ficou tudo esmagadinho Então acho que já está pronto Vou desligar o fogo E vamos então fazer o brigadeiro, gente Brigadeiro, não! Ah, brigadeiro! Eu tô muito esquecendo hoje, gente Uma colher de manteiga E uma caixinha de leite condensado E aí, quando esse brigadeiro A gente estiver quase dando ponto Que daí a gente acrescenta a maçã, né? Isso, essa maçã que acabou de preparar aqui Aí, Diego, agora é com você Porque você que é especialista do brigadeiro Então vamos para o fogo, gente Vamos cozinhar o nosso brigadeiro Já está quase dando ponto Vamos colocar a maçã Olha, deu só isso aqui Duas maçãs Agora vamos dar o ponto no brigadeiro Não, pior, gente Que depois tem que esperar esfriar Para a gente enrolar Calma, a gente põe no freezer Isso, isso Olha, gente, na hora que vira Ela está desgrudando Então acho que a gente acha que já está bom Gente, vou deixar no freezer Para esfriar rapidinho Enquanto isso Vamos fazer a segunda receita Que é essa Vamos fazer sushi E, gente, desse jeito a gente nunca comeu, né? Nunca comeu, né? Achei super diferente Será que muda o gosto? É, o gosto? O gosto Talvez sim Ou talvez não Vamos descobrir Não sei porque dizem que a gente come com os olhos É verdade Quem sabe nesse formato a gente vai sentir mais o sabor É mesmo, né? A gente vai imaginar que a gente está comendo um sanduíche sabor sushi É, pior que ele ficou parecendo um sanduíche de sushi, né? Verdade Então, primeira coisa Ai, que duro Bom, vamos fazer aqui o patezinho de atum, né? Só misturar o atum, maionese e cebolinha Atum Posso pôr maionese? Pode vir Maionese Eu adorei que ela colocou maionese, sabia? É porque a gente vê bastante comendo sushi com cream cheese, né? É E a gente gosta bastante com maionese A hora que eu vi falando maionese, eu falei Nossa, perfeito! E daí também vai usar pepino e cenoura assim, raladinho Então eu já vou ralando aqui, ó Ai, ralou o dedo? Não Eu achei que tivesse ido, mas não foi, não Não quero comer a sua carne, não Toma, eu vou comer um sushi com o patezinho de verdadeira Não, não foi, não Achei que tivesse ido, mas não foi Você vai te colocar mais maionese? Mais maionese? Porque no vídeo parece que ela ficou com mais maionese, né? Mais? Mais Você que manda, chefe Ó, gente, então agora vamos colocar cebolinha Tá tudo emboscado A cebolinha ficou mais na tesoura do que no patezinho Ai, da minha cebolinha Gente, eu mesmo que a tesoura é prática, ela não é, né? Eu acho que isso é bom então porque ela não vai cortar bastante Que nem agora, foi tão pouquinho, né? Foi tão pouquinho que, olha, tá dando mais trabalho de tirar daqui da tesoura Do que, né, pra ter cortado na faca Mas foi Olha, o patezinho então aqui de atum já está pronto Aqui também, ó, chefe Já ralei uma quantidade boa Ah, então vamos fazer Ó, daí a gente pega aqui, gente, uma folha de nori Poderia fazer um pra você e um pra mim, né? Eu também acho Pode, eu vou fazer um pra cá É, eu super concordo Apesar de que no final do vídeo a moça corta no meio ali, né? Mas assim, um inteiro Ah, assim, pra cada um tipo amigado Não, porque senão a gente teria que dividir em três, Gero Eu, você e eu Ah, sim Com certeza, com certeza É, pelo menos, agora eu divido em duas E você comia Ó, então daí a gente abre a folha de nori Aí tem que pegar uma tesoura E cortar aqui mais ou menos no meio No meio até o meio, né? Mais ou menos É, pra dividir assim, um nori em quatro partes, né? Isso Aqui mais ou menos, né? Uhum Gente, eu fui conferir agora se o arroz não tempera Aí eu vi que o que ela tempera é o patê E a gente já tava esquecendo Ela coloca vinagre e um pouquinho de açúcar É, uma pitadinha de cada um Será que tá bom? Aí Ih, uma pitadinha De açúcar Ainda bem que é uma pitadinha, porque tá acabando Você tá acabando o açúcar Tá bom, será? Mais um pouquinho, açúcar tá bom Mais um pouquinho? Uma comida oriental Fica mesmo, né, gente? Mas nunca comi, tipo, o açúcar no atum A gente coloca no arroz Mas assim, atum com açúcar, eu acho que eu nunca comi Nunca comi, né, Gero? Nossa, só que agora como colocou a vinagre Parece que ela ficou mais úmida, né? Então vamos lá Primeiro passo, né? A gente tem que meio que dividir em quatro partes É, e o corte desse lado aqui Então a gente coloca primeiro o patê aqui em cima Daí nos outros dois aqui a gente passa a maionese, né? Onde vai colocar a cenoura e o pepino Tira as frescas de pepino e tira as frescas de cenoura Maionese aqui nas duas partes E se você pensar, no jantar é fácil de cozer, né? E fica bonito, não é? E que nem a gente, aqui em casa, a gente sempre faz temaki E tipo, temaki, toda vez a gente enche de recheio e não consegue fechar, né? É meio complicado agora isso daqui Se der pra pôr bastante recheio, a gente começa a comer assim Verdade No lugar do temaki Já vai uma folha inteira É Agora a primeira é cenoura Depois o pepino Então aqui agora vamos com o pepino E por último, arroz japonês Já tô salivando Eu também Com certeza que isso aqui vai tá bom Delícia Nem comi, mas tá delícia Tá igualzinho? Tá Aí agora que vem a parte legal desse prato É isso? A parte do atum A gente vê e vira A gente vê e vira É Agora, vira pro pepino Opa! Ai que legal, gente! E por último, vira pro arroz Aê! Ah, o atum tá vazando Será que a gente pôs muito? Nossa! Tá vazando! Exagerado! Levanta, levanta! Gente, olha como ficou bonitinho, quadradinho Agora vamos cortar no meio pra ver? Vou, vou, vou É difícil de cortar? Gente, acho que é mais fácil comer sem cortar, né? Eu acho que no vídeo foi cortado pra mostrar como fica, né? Acho que sim, porque ela cortou, depois ela virou aqui assim, né? Aí, mas gente! Diário, não corta o seu não, que ele começa a ter recheio Então, vamos ouvir o conselho da Mara O que fizer, não corta Pode comer assim Cama assim mesmo Ai, vai ficar tão bonito Ficou passando um manche É, olha que lindo Que lindo, a gente já pode comer Nossa, vamos comer então, Diário? Vamos lá! Itadakimasu! Muito bom! Apertei até como a gente é magro, né? Muito bom, gente Esse truque aqui, maravilhoso, aprovadíssimo Eu gostei Com certeza eu vou fazer mais desse formato aqui em casa Voltando para o brigadeiro Vamos enrolar então? Fazer bolinhas Qual o tamanho mais ou menos? Aqui fica bonitinho Eita, peguei muito Ai, eu acho que vai grudar, gente Eu peguei aqui uma tigelinha com água Pra passar um pouquinho na mão, né? É mesmo Ui! Acho que é mais ou menos esse tamanho, né? Tô tão ansiosa pra comer essa receita A gente vai fazer várias bolinhas Vamos deixar no freezer Enquanto a gente faz a caldinha do amor Nossa, por que a minha tá grudando tanto? É pra passar água Ai, gente... Ai, a minha... Não, olha aqui Vai grudar no prato, Mara Olha aqui É Será que não? Ai, mas depois que congelar Será que ela desgurda? Ah, sim Vamos tentar Porque acho que a gente tinha que ter untado Mas não untamos Gente, a minha mão tá virando uma... Geraldo, não tá indo a minha mão nem com água Por quê? Ai! Por que o sol tá indo bonitinho? Não sei Uai Freezer E agora com vocês Marutos aqui preparando o amor Vamos colocar aqui Uma xícara de açúcar Ó, viu? Meu amor é bem docinho Meia xícara de água Uma colher de vinagre Mas é um pouco azedo então, seu amor Uma pitadinha É assim, eu sou uma pessoa muito doce de amor E uma pitadinha azeda Boa Pra dar uma realçada Isso, é pra realçar, entendeu? Deixa eu mexer antes de ir pro fogo, né? E aí, a hora que ele começar a borbulhar, né? Pelo que eu vi no vídeo da moça Colocar corante depois É que daí você dá uma cor pro seu amor Isso, que daí o amor vai ficar bem vermelinho Aquelas que viajam Vamos lá, gente Eu converso com essa parte que eu tô com medo Sabe por quê? Olha, gente Esses negócios de fazer bala pra você dar o ponto É difícil, né, Jen? É, uma vez a gente tentou fazer maçã do amor Eu, a Maura e a nossa mãe Lá no canal da nossa mãe No canal Dia do Joinha E, gente, não deu certo A gente não acertava o ponto Porque falam que tem que dar aquele ponto de vidro É Só que a gente acha que tá vidro e não tá vidro Pô, sério A Maura não chegou a pingar lá, né? O teste da balinha na água Ela furou o dedo na bala E a bala ainda não tava no ponto Não tava no ponto Sim Por isso que eu tô com medo Mas vamos tentar pra ver no que vai dar, né? Ai, fora que aqui no canal também a gente testou O moranguinho do amor Do micro-ondas Aqueles sem comentários Só tem que eu sou Mas esse, hoje, eu tô sentindo que vai dar certo Precisa dar certo Porque eu quero comer igual maçã do amor Tá bom, tá bom Eu quero comer daquele jeito Tá bom Se não der certo, eu compro maçã do amor Tá bom, tá bom, tá bom E eu não vi ninguém para que eu estou vendendo Brigadeiro do amor Também não Não tem, então tem que dar certo Já vamos colocar o corante Tá fechado Gente, a gente fez uns testes, sabe? De você, tipo, pingar na água Pra ver se tá meio durinho, né? Parece que tá meio aduviado já, hein? Então vamos ver Assim? E aí pode mexer já, será? Ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Pode enfiar alguma coisa no mexer? Pode, né? Ah, será que já não pode? Ah, parece que foi, ó Foi? Vamos tentar já fazer então um pra ver O que que dá, né? Porque eu também tô com medo de queimar Eu também E eu não sei se faz com o fogo ligado O fogo desligado Mas, certo, Geron Eu vou fazer mais um testezinho aqui na água Além da da minha água Aqui, ó Vou pegar um pedacinho aqui Eita Ah, já tá bom, já Será que é melhor desligar? Então, vamos tentar Nossa, gente, eu comi, tá muito durão já Será que vai ficar desligado? Ih, Geron Não sei se o brigadeiro tá meio mole, olha Será que vai dar? Melhor desligar o fogo? Então faz com o fogo desligado ou ligado? Eu não sei Vai, eu vou enfincar um aí Ai, tá doida Tá, cutuca com o palitinho Parece que o nosso amor não tá com cor de maçã do amor, não Ai, mesmo, já acho que faltou curante, hein Oi, oi, brigadeiro Ô, brigadeiro Ai, como que tira ele daqui? Ai, puxa, vai, vai, vai Ai, o rolo não tá, não Põe mais vermelhinho Ai, gente, ficou feio Não ficou igual da moça do vídeo Ai, ai, ai Calma, já é a nossa primeira vez Próximo brigadeiro Será que é melhor nós desligar o fogo? Eu tô com medo desse caramelo queimar, mano Vai, acho que esfria, né? Ai, então vai, mais um Ai, Gelo Vai, Gelo Não, não tá bonito Não, não tá bonito, mas se ficar gostoso É o que importa Gente, mas por quê? Acho que o caramelo da moça tava mais grosso Porque pode ver que o nosso tá ficando ralo E tá escorrendo muito, né, olha Ah, será? Não ficou muito ralo, olha Não tá cobrindo Ou mais corante? Será que é mais corante? O que que você acha? Mais corante É porque ela não tá bem vermelha, né? Igual a maçã do amor, né? Porque a maçã do amor é mais escuro, né? Agora ficou mais vermelhinho Mais um? Vamos Vamos lá E fora que o nosso... Ai, 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 misericórdia E fora que o nosso brigadeiro não ficou redondinho, bonito O que que tá acontecendo? Não tá parecendo uma maçã do amor, né? Ieta Acho que é melhor arregar o palito aí Ai, meu Deus Ó, tá melhorando, Diário Tá melhorando aí, ó Tá ficando mais bonitinho Tá, você tá pegando mais do jeito Daqui a pouco vai ficar perfeito A gente pode até vender Acho que ainda não tá bonito nesse ponto, hein? Ai, meu Deus Olha o que que nós vimos aqui, gente Esse aqui foi aquele que eu peguei pra testar Olha que não parece um pé? Parece um pé com pênis, um sapatinho Ai, gente, a gente pegou as coisas tão boas Mas você viu aqui, mano, tem certinho O pé e tem aqui, ó, divisório, aqui, sabe? Do teiro Vocês vão se grudando aí pra ver? Aí Olha lá Olha aqui, gente É um pezinho, certeza que é um pezinho isso daqui, ó É uma bala de pé Vou comer Tá com chulé? Nossa Não tá com chulé não, tá gostoso Ai, vamos comer logo, Diário Ai, que loucura Só uma observação Eu acho que, tipo, o brigadeiro ficou meio mole Eu gosto de brigadeiro duro, mas eu fiquei com medo de acabar fazendo muito duro Aham E não fica, assim, tipo, macio por dedo Daí, olha esse Então a gente acha que tinha que ter feito um pouco mais durinho, mais firminho, né? É porque, na verdade, o brigadeiro tava quase no ponto Só que a hora que você colocou a... Deu uma... Às vezes eu coloco o volta aqui, assim, um pouquinho É, a minha gravidez É o que eu tava falando? É... Ah, o brigadeiro, que na hora que tava dando ponto, colocou a maçã Aí parece que amoleceu de novo o brigadeiro Então eu achei que cozinhei mais, sei lá Não, mas eu cozinhei bastante ainda, né? Eu mostrei pra vocês o ponto que tá desgrudando Mas acho que mesmo assim ainda tinha que ser um pouco mais Porque talvez a maçã ainda soca um pouquinho de líquido, né? Talvez sim Mas vamos comer pra ver como que ficou Olha, mas eu acho que, olha, tem alguns que ficou bonitinho Esse ficou bonitinho, ó Verdade, é Esse ficou bonitinho, né? Alguns ficou meio... Mas alguns, igual esse aqui, não entendi não o que aconteceu Eu, mas esse aqui, ó, tá muito perfeito, hein? Eu quero comer esse Hum, eu vou comer... Ai, gente, a moça falou que é pra botar o prato, mas a gente não botou o prato Ai, Gero, essa receita é pra você quebrou tudo Ai, não Gente, esses negócios de fazer tipo maçã do amor É, moranguinho do amor, isso fica pra gente é muito difícil Mas tudo bem, dá pra comer assim, ó Se deixar assim, dá pra fingir que é uma menina com dor Então, olha, quem for fazer aí, gente, não se esqueçam Tem que um tal fraco, né? Olha, olha os nossos erros pra vocês não fazerem em casa E agora? Vai, tenta puxar um aí, Gero Ah, saiu, torre pra você Saiu Saiu, ó, vai sair sim Ah, sai sim, sai sim É só tirar com o cu e tá Aí, saiu, saiu Saiu dois bonitinhos ainda É porque era pra gente comer os bonitinhos, ó Vai, um, dois, três e já Gente, vem ver Por fora, tá muito crocante E dedo tá macio, olha isso, tá vendo essa cremosidade? Nossa, eu falei que o brigadeiro ficou muito mole Mas esse mole ficou bom, né? Aham Acertamos o ponto da bala Gente Perfeito, perfeito Acertamos o ponto Gente, tá muito cremosinho aqui dentro, assim, sabe? Olha Essa cremosidade desse brigadeiro Mas eu acho que só tem que ficar fazendo um pouco mais duro o brigadeiro Só pra ficar mais bonitinho mesmo na hora, né? Maravilhoso Ficou feio o maridier aqui, gente Porque o nosso jeito de fazer não deu muito certo Mas a receita é boa Olha, agora ele não vai mais nascer com cara de brigadeiro do amor O sabor é gostoso e o sabor está aprovado Só não está aprovada a aparência do feito do maridier É Eu acho que ficou um pouco difícil de fazer assim, mas, gente, vale a pena Ficou muito bom Ficou gostoso Amei E aí, se vocês verem mais, vocês vão lá no Tik Tok Ai, meu Deus, acho que tá difícil Tik Tok? É claro, Tik Tok Ai, eu vou desistir na casa 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 TIK 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 Eu que escutei errado Eu tô na casa Eu não sei se eu cheguei com uma receita legal A gente embarca a gente lá no Tik Tok Arroba a blog das irmãs oficial Que a gente vai reproduzir aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau